Seu aniversário, Jorge! Hoje é você, o aniversariante da noite, mostrando a sua cara de alegria ao cantar suas lindas melodias. A docilidade de sua voz penetra de uma forma estonteante, a interpretação das músicas é mostrada no seu semblante. No livro, vá marcando momentos de sua vida, construindo sua história, que pela música é vivida. Hoje sim, Jorge Silva, eu combinei com a lua para dizer para você que nessa noite de festa estamos se homenageando e junto à lua e estrela nós estamos festejando. Parabéns! Obrigada!